E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, hoje eu estou com um macaquinho aqui e vou estar trocando o reparo dele Eu vou estar mostrando para vocês a forma que eu faço aqui Apesar pessoal, que isso aqui é aqueles macaquinhos baratos, então eles não é grande coisa Mas eu aqui pessoal, vou estar trocando somente o reparo aqui do pistão O resto está bom, ele é novo, entendeu? Mas o problema aqui, o que está acontecendo? Se eu usar ele para trocar o pneu de um carro, ele está beleza Eu vou suspender o carro ali em 10, 15 minutos Eu vou trocar o pneu do carro de boa Mas eu estava usando ele aqui para escorar uma plataforma que eu tenho lá E deixar ela escorada, entendeu? De um dia para o outro, 10 dias, 20 dias E o pistão está descendo, entendeu? Você pode ver que vazou o óleo aqui Então o reparo da ponta aqui do pistão, ele está com problema, né? Ele não está segurando o óleo dentro aqui Para deixar assim, de um dia para o outro, né? Então eu vou estar desmontando aqui para vocês Vou estar trocando, vocês vão ver como é que é simples aqui Vai ficar 100%, né? Aqui, pessoal, o reparo que vai na ponta é somente isso aqui É uma peça bem, sem vergonha, né? É um oringue de borracha, né? E uma capinha de nylon, né? Aí, está vendo? Eu tenho esse reparinho aqui Esse reparinho aqui, você se encontra, pessoal? Em casas de vedação, casas de enrolamento, né? Da sua região aí Às vezes você vai perguntar para mim Ah, onde encontra? Na internet é difícil, pessoal Esse tipo de reparo aqui desses macaquinhos aí Você vai encontrar em lojas de Casas de vedação, casas de enrolamento, né? Então você encontra Antigamente, pessoal, esses macaquinhos Eles vinham com outro tipo de retentor na ponta Era tipo um retentor mesmo Uma peça de borracha larga, bem mais robusta Ultimamente, agora, está vindo somente com isso aqui E mesmo de outras marcas Isso aqui é importadinho, né? Da China aí Mas mesmo de outras marcas Desses pequenos aqui Três toneladas, duas Está vindo com o mesmo tipo de reparo, viu? Eu estive abrindo outros aí Até os macacos bem mais caros E está vindo com o mesmo tipo Então isso aqui é porcaria mesmo Mas ele quebra um gai Então eu vou tirar aqui para vocês Como é que é simples trocar Eu nem vou tirar o óleo Vocês vão ver que bacana que é Eu vou só soltar aqui, ó E como aqui ele está bem coladinho com a tinta Ele não vai nem vazar o óleo Só vou soltar aqui E tirar o pistãozinho e trocar Você vai ver que simples que é, pessoal Fazer a troca aqui Vou tirar ele aqui, ó Com a chave Olha lá A chave aqui Até estava meio solto já, né? Então aqui no caso Ele não soltando essa caneca aqui, pessoal Ele não cai O óleo, está vendo? Aí você vai puxar, né? O óleo que tem dentro aqui vai Retornar para dentro da caneca aqui, ó Olha lá Está aqui na ponta, ó Está vendo? Agora eu vou estar Eu vou estar Tirando essa peça aqui Limpar ele aqui Aí, pessoal Tirei aqui, ó Demorou mais para limpar Do que para desmontar Aqui, ó Vocês estão dando para ver aí, pessoal Tem que enfiar essa pontinha aqui, ó Arrancar esse reparinho velho Vê que ele deve ter vindo com defeito Nessa Nessa buchinha aqui, ó Mas não está dando para ver nada Mas ele está abaixando, entendeu? Ou às vezes a borrachinha Ela vem meio delatada, né? Então aqui para pôr o outro é bem simples Aqui, ó Você põe primeiro aqui o nylon, né? Aqui assim, ó Primeiro o nylon aqui E depois você põe o oring aqui, ó Olha lá O oring você tem que ir meio com jeito aqui Põendo ele aqui nessa cavinha, né? Tem aqui, tá vendo? Tirar de novo para vocês verem aqui, ó Meio desfocado aqui, ó Essa parte aqui é para cá Depois vocês colocam o oring aqui E vai empurrando com uma Com uma pontinha aqui com cuidado Tá vendo? Certo é prender na morsa aqui, né? Mas não é difícil não, pessoal Tá vendo? Ó Colocando ele aqui Cuidado para não cortar também Vou desligar aqui, pessoal Que é meio chato Vou prender na morsa Para não poder apoiar aqui, ó Olha, pessoal Prendi na morsa E fui com a fenda empurrando, viu? Esse aqui entrou bem justo mesmo A borracha essa aqui é mais grossa Aquela era mais fina O oring Agora ficou bom Ele dá mais pressão aqui nessa capa de nylon, né? Então é onde que ele vai fazer a vedação ali Agora é só montar de volta ali Viu, pessoal? Viu, pessoal? Tem mais vídeo no meu canal aí Que ensina a você trocar os outros reparos também, tá? É só pesquisar aí no meu canal aí Troca de reparo de macaco, hidráulico, garrafa Que vai aparecer, viu? Então aí tem mais vídeos aí Aqui só mostrei trocando o reparo dessa ponta aqui Né? Porque eu expliquei a situação que acontece ali Né? Olha lá Ele tá entrando com bastante pressão mesmo Agora tem que abrir aqui embaixo, né? Tá fechado É... Pra poder... O óleo poder descer Né? Quando eu puxei ali pra cima Olha lá Então vocês viram que não precisou nem Nem tirar o óleo aqui, ó De dentro Eu vou aproveitar que tá aberto aqui Vou jogar mais um pouco de óleo Óleo 68, pessoal Aqui é o óleo 68 que a gente usa Né? Repor um pouquinho aqui, ó Aí Aí já Agora é só fechar Ó Aqui no caso, como ele tá novinho Não precisei nem desmontar embaixo Né? Ele tá bem colado aqui, ó Olha lá É, uma diquinha simples, pessoal Mais bacana aqui Olha lá Olha lá Agora é só apertar aqui Isso aqui não precisa apertar de exagerado, não Então ele estoura aqui o caneco Dá uma firmada boa Eu tô usando a chave 36, pessoal 36, né? Não É 36 Mas tem uns que é 37 Né? Aí depende, ó O macaquinho que você tá usando Aí ficou bom Agora é só fechar aqui Ó Meio atrapalhando aqui, ó A visão Agora eu acredito que não vai descer mais Depois eu vou testar Mas agora ficou bem justo ali, né? Né? Esse aqui, pessoal É aquele 3 toneladas, né? Então ele é mais comprido Essa haste aqui O de 2 toneladas Essa haste aqui é curta Né? Alguém que tiver Alguém que tiver o de 2 Vocês podem ver Que é mais curta Eu vou medir isso aqui pra vocês Se você for comprar Pra erguer carro Pessoal Não compra de 2 toneladas, não Porque isso aqui é curto E aí não dá o curso Pra erguer o carro Compre de 3 Vai ser 20 reais Mais caro Né? E essa haste aqui é mais comprida Eu vou medir pra vocês Aqui só a haste acromada Aqui, ó Tá dando 12 30 centímetros Tá vendo? 12 centímetros e meio Tá dando Essa parte aqui, ó Né? O outro, acho que dá 9 Então o outro é aqui Assim, ó O outro é curtinho Aí o outro não dá o curso Pra levantar o carro Só levanta a mola Entendeu? Mesmo você põe no calço Ajustando O curso é muito pouco Esse aqui que é o 3 toneladas, ó Esse aqui é melhor 3, 4 toneladas 5, né? Os preços são quase o mesmo, pessoal E vai resolvido Se você comprar aquele De 2 toneladas lá Não vira nada aqui lá Né? Ele é muito Muito baixinho Né? Esse aqui, tanto aqui Ele é mais alto, né? Por essa haste acromada descer Tanto quanto a haste Também ela é alta Né? A regulagem de rosca São tudo iguais Isso aqui, ó Mas isso aqui não influencia em nada Você pode pôr um toco de baixo Né? Porque na hora que você vai erguer o veículo É... Você tem que colocar ele de baixo E já fazer com que isso aqui Encoste na caixa de ar Né? É... Porque se você deixar longe Até o pistão chegar lá Pra depois levantar E não vai dar mesmo Mesmo esses 3 toneladas Então você tem que calçar com o toco Ou regular aqui Né? É... Pra ele encostar Aí na hora que encostou Você começa a movimentar Aí ele dá pra erguer Né? Então esse aqui 3 toneladas Ele é, ó Bacana 2 toneladas Nem compra É... Diferença de 10, 15 reais Um pelo outro aí Pela internet Então eu compro esse aqui, ó De 3, pessoal De 3 ou de 4, né? Vocês estão vendo? É compridão, ó Mais comprido Outro é aqui, ó Cotózico Aí não dá Não dá o curso, né? Pra levantar Só se você pôr na bandeja do carro, né? Mas fica mais difícil, né? Por causa de um valor tão pequeno Compra um mais compridinho aí Fica bacana Mas você tem que dar sorte também De vinho bom pra você, né? Porque a maioria das vezes, pessoal Vem com defeito já Né? Querendo você ver que Eu já tô arrumando Isso aqui tá novo Entendeu? Então é complicado Essas coisas aqui da China Vocês sabem que isso aqui é É um trem Se você não tiver condições de arrumar Nem compra Porque se começar a vir com defeito Você não vai dar conta Isso aqui você tem que comprar E já saber mexer Pra você poder usar ele de boa Se não souber nem mexer Porque aí já vem faltando óleo Né? Vem com muito pouco óleo Você já tem que repor óleo Então é bem complexo Esses chinesinhos aqui, ó Né? Quase todos que compram O pessoal às vezes traz pra mim Arrumar aí Uns amigos, né? Ah, não levanta mais Não funciona Aí a gente põe um óleo Arruma um negocinho Aí fica bom Mas a pessoa que às vezes Não tem uma habilidade Pra tá arrumando Ih, é complicado É melhor às vezes Você gastar com Bem mais caro Do que você ter dor de cabeça Aí, mas aí vai pelo Pelo gosto aí Se você tem uma habilidadezinha Pra tá arrumando Fazendo um ajustinho Aí fica bom Compre de 3 toneladas Aí, 100% Beleza, meus amigos? Gostou do videozinho aí Simples? Deixa aquele like Se inscreva no canal aí Um abração a todos Fiquem com Deus, meus amigos E aí